Olá amigos do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Nintendo Dreaming. Eu sou a Mauri Júnior, dando continuidade aqui ao nosso vídeo de gameplay de The Legend of Zelda Breath of the Wild. No vídeo passado foi o vídeo 14, a gente tentou chegar aqui na Gerudo Tower para pegar o mapa dessa região. E a gente vai continuar exatamente de onde eu parei, sempre no intuito de chegar agora nessa parte inicial aí, na Vana Boros, lá no Gerudo Desert. Eu não postei vídeo ontem porque não consegui gravar, já peço desculpas aí para a galera que acompanha essa série aqui. Ah, bem aqui tem um Shiner. E se... Ah, não, mas então... Ah, me perdoe, eu estava perdido numa canção escrita pelo meu último professor. Ele escreveu para o herói que caiu pela calamidade 100 anos atrás. Ah, muito tempo se passou e ainda assim o herói ainda não retornou. Ah, meu professor... Mas meu professor mantinha a fé. Eu espero tocar esta canção para o herói um dia, então eu pratico sempre. Ah, me perdoe, parece que eu me distraí um pouco. Eu sei uma música sobre este lugar. Você gostaria de ouvir um verso antigo, passado, nessa região? Olha o link que fala, vamos ouvir. Ah, excelente, sem mais delongas. Quando a luz dos céus a noroeste... Caramba, eu não consegui ler. Turam o céu para revelar o prêmio. Uma luz cortante que vem do noroeste. É noroeste. Não, meu filho, mas hoje a gente vai fazer, tá? Eu não entendo a letra, mas conhecendo meu professor, isso é uma chave para revelar um segredo. Desejo sorte e iluminar, que a luz ilumine o seu passado. Bom, ele está falando disso bem aqui, ó. Tem um shine bem aqui, ó. Aqui, ó. Tadá! Aí aqui é o seguinte, ele está falando quando a luz, a flecha... Portar... O céu em direção à torre, quando o sol passar por trás da torre. O sol está bem ali, ó. Então, às 15 horas, 2 e meia, mais ou menos, o sol vai estar atravessando aqui a torre. E eu vou dar uma flechada. É uma... É uma... Ele vai brilhar aqui, logicamente, quando isso acontecer, né? Quando estiver na hora certa. É um shine difícil de se prever, tá? Mas quem jogou o Ocarina do Tempo deve lembrar de uma parte que você tem que atirar lá no nascer do sol, na aurora. Lá na região da água, eu acho que é... Como é que é o nome, rapaz? Lá na Airu, não é... Lake Hillia. É o Lago Hillia. Aí, quando o sol nasce, tem uma posição lá estratégica que você dá uma flechada. E aí, você... O cone está lá no quarto, lá... É onde a gente põe o banana. Tá aí, ó. Começou a brilhar. Agora é só, ó. No quarto não, na cozinha. Aí, ó. É um bem simplesinho, nada assim... Do que fazer, mas se você não souber, fica difícil. Olha, a primeira vez que se joga esse jogo, é tanto mistério. É tanta coisa que você vai passar no jogo e não vai entender. Tipo assim, caramba, eu vou voltar aqui depois. Ou então, caramba, eu vou ver depois o que é isso. Isso vai se acumular tanto no jogo... E depois você vai esquecer, vai encher a sua memória. Então, como eu já sei, porque eu já joguei, é fácil. Mas pra quem tá caçando Shines, pra quem tá tentando pegar todos os Shines... Na marra, assim, procurando... Isso é muito difícil. Eu confesso que... Não sei como... Eu acho que eu vi alguém comentando no Twitter... Na época, esse Shines aqui... Opa! Um teste de força. E aí, eu fui testar. Alguém postou no Twitter um vídeo. Se não, eu não sei como eu saberia. Sem... Assim, na marra, né? Caramba! Tá vendo que foi? Tá vendo que foi? Tá vendo que foi? Na Master Sword já vai ficar sem energia Mas como eu estou com ela no nível máximo Por causa do Trial of the Sword Ela vai recarregar bem rapidinho E lógico, como eu vou ficar sem a Master Sword Eu preciso manter as espadas Fortes Sabe o que eu preciso fazer? Que eu não fiz? Eu vou deixar isso aqui E uma dessa aqui Deixa eu só ver aqui 15 não, 15 não Melhor ficar com essa aqui de De quanto? 20 né? Não, vou largar essa de 20 Eu vou ficar com essa Flame Blade Aqui que é de 39 24 Melhorou Então bem facinho Quando você está bem equipado É muito, muito fácil Passar por esses Guardiões aqui Que estão dentro do templo Dentro do... Ih, tá caralho A mesma espada O que é que eu vou fazer agora aqui? Antes de eu descer Pro deserto de Gerudo Eu vou precisar fazer isso Logicamente Eu vou lá na Coroque Forest Falar com aquele figura lá Esqueci o nome dele Que toca a música Que você compra Espaços No seu inventário Ele faz espaços novos No inventário E aí eu preciso De mais espaço Para armas Porque eu acho que a arma Nem precisa tanto Mas vai ser arma Porque Eu vou começar A usar as armas Com mais frequência Aqui Já que Eu vou Perder a Master Sword Por um tempo Ó, tem um shrine bem ali Ixi Aqui vai ser E a Vanaboru Está por ali No meio dessa fumaça Aí Tá, vamos lá Eu estou aqui Na Sasakai Shrine Eu vou rapidinho Aqui na floresta Procurar pelo Coroque Que faz Os espaços lá No inventário Vou dar Coroque Seeds Para ele eu tenho Ah, não sei quantas Eu tenho agora Em 39 ali Mas acho que 39 Do total Que eu já peguei E também tem uma Side Quest aqui Que tem um Coroque Que queria Ver um cajado De gelo E eu peguei Esse cara Tá aqui Olha O cara Que faz A música A música Lá E eu vou Me conheço Se você me lembra Eu sou o músico De Caroque Falas Estou O nome dele Tá Ele pergunta se eu trouxe Mais de Caroque Seeds Eu tenho 20 Ó Então ó Weapon Arma É melhor Pra mim agora Precisa de 12 Ó Pronto Aí ó Mais um espaço Acho que tá bom 3, 5, 10, 15 Espaços Acho que é suficiente Pessoal Eu não preciso Nem de escudo Mais Deixa esses 8 Aí que Eventualmente Eu vou pegar mais Aí eu vou poder Talvez ele precise De 13 Agora Agora eu tenho que achar O Coroque Que queria ver O cajado Lá Um desses Coroque Já que Acho que é esse aqui Ó Oi Ó Ice Rod Brilhoso Tão luminoso Que Que vista Para contemplar Muito obrigado Senhor herói Sua arma É tão Fantástica Fantásticamente Maravilhosamente Brilhosa Sparkling Eu devo lhe dar Alguma coisa Em troca Em agradecimento Pronto Agora Deixa eu só ver Quantas Coroque Seed Ele precisa Para fazer arma Agora Só para eu Saber Eu tenho 8 Arma 17 Vai demorar Um bocado Eu acho Que se eu Pegasse Outra coisa Que eu não Melhorei Por exemplo Um escudo O O inventório O inventório Mas se eu for Agora Para melhorar Outro inventório Eu acho Que ele começa De baixo Também Com poucos Tá Então vamos lá Vamos começar Aqui a nossa Jornada Pelo Verudo Olha Essa região Do deserto Aqui Tem algumas Peculiaridades Que Tornam A coisa Um pouco Mais complicada E essa Peculiaridade É o calor E o calor Aqui Ele tira A vida Então O que acontece O ideal É você Estar equipado Com Uma flecha Uma flecha Não Uma arma De gelo Para diminuir A temperatura E manter O link Resfriado E tem Uma roupa Também Que ajuda Caramba Eu vou Só gastar Esse resto Da espada Aqui Da Master Sword Para começar A carregar De novo Porque Ela já Está no fim E aí Se você Manter A espada Fraca Quando você Precisar Realmente Você não Vai ter Ela à sua Disposição Então o ideal É você Gastar O poder Que resta Dela Para ela Começar A carregar De novo Né Aí Eu descarreguei A espada Está aqui E ela Vai começar A carregar De novo Cadê a espada Está aqui Em 10 minutos Enquanto isso Obviamente Eu vou usar Uma espada De gelo Porque eu vou Para uma região Gelada Aqui Aí eu vou Precisar Diminuir A temperatura Como eu falei Para vocês Agora aqui No deserto Tem Vários Shrimes Espalhados Vários Tem esses ovos Ali Estão Ali na Na cidade Ali Bem pertinho E tem E tem Também Aqueles Aqueles Um coroque Vem aqui E tem Aqueles que estão No meio Da chuva Da chuva Não Da tempestade Tem Tem um shine Aqui Estão escondidos No meio Da tempestade De areia Tem vários Corocos Aqui Para todos os gostos Agora tem um shine Que começou a brilhar Quando eu cheguei Bem aqui Olha Será que já é aquele shine Ali Que já está brilhando Aqui Acho que é O shine da cidade Eita Pau Sai Por aqui Acho que é ele Sim Ele está perto É Cuidado Hum Acho que é ele Tem Tem outro shine Por aqui Em algum lugar Tá Essa é a cidade Gerudo Ou Gerudo É pra cá Que eu tenho Que ir agora Leia Para com isso Deixa eu pegar Logo esse shine Aqui Para eu conseguir Um ponto De velaporte Eu não tenho Que atravessar O deserto Toda vez Que eu precisar E aí Tem um shine Aqui E aí Esse aqui Eu lembro Que é Trabalhoso É o seguinte Você vai precisar Do imã E vai ter Que criar Circuitos elétricos Usando a Condutibilidade Você vai ter Que fechar Esse circuito Bem aqui Até Chegar Aqui Tá Vamos lá Apagar aqui E aí Aqui Aqui Também Para ajudar Eu posso Usar Algum arco Metálico Metálico Olha Esse arco Aqui Do lino Ele é um arco Metálico Eu posso Usar Também Para conduzir Corrente elétrica Ih Caramba Foi para trás Vai para trás Olha Não lembrava Aí Aqui Aqui Vai 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 Leia Para Com isso Ela está Atacada E aí Olha Ih Mas não Alcança Só se eu Tivesse Outro Ela está Falta Falta Estranho, esse aqui não tá conduzindo eletricidade Ah, calma, muita calma nessa hora Eu acho que eu vou ter que abrir esse aqui primeiro Pra pegar esse que tá aí dentro, ó É, acho que é isso Devagar Tá isso aqui primeiro Aí, bem aqui eu vou colocar o arco E bem ali eu coloco outro arco Vamos ver aqui Aí fica faltando só Fechar o circuito bem aqui, ó Aí eu vou fechar com o cubo O cubo grande aí, ó Aí E voar Se não tiver arco, pode usar espada também, tá? Não tem problema Qualquer coisa que seja metálica Alguma coisa aqui, deixa eu ver aqui, ó Ah, esse é o final, cara Esse aí é o final já E, ó, se eu quiser, acabou, ó Porque, olha só Basta eu fechar o circuito aqui do outro lado A lâmpada acende Ó Cadê? Não funcionou? Ah, não, não encostou Pronto, ó Eita Eita Por que que não tá encostando aí, já? Aí E já terminei o shine Mas Mas Antes de eu finalizar esse shine aí Eu vou pegar esse baú aqui, ó Pode ser algo importante que tenha aí Porque é muito trabalho E dá Ah, acho que eu não vou pegar, não Quer saber? Vai ter que tirar tudo isso daqui Pra botar pra cá E depois eu vou ter que botar de novo lá Ou não, né? Não precisa Porque o circuito é daqui, ó Não, não precisa não botar tudo de novo Basta fechar aqui nesse circuito curto aqui, ó Então aqui vai ser o C20, ó Aí Aí Pronto Aí eu vou fechar aqui Pronto Abrir o primeiro baú ali Agora eu vou fechar o outro Circuito Aqui, ó E Daí aqui eu vou botar o arco Ó E aqui eu vou botar o outro cubo Eu só espero que valha a pena, viu? Esse trabalho que dá pra botar Pra pegar esse baú aí E vou lá E vou lá Pronto Vamos torcer pra que seja algo bom Tá, agora vamos lá Vamos trazer aqui de volta Ah, o circuito Vou fechar o circuito aqui de novo Caramba Ah, tem que primeiro colocar isso aqui, ó Vou fechar por ali Vou usar esse cubo aqui Ver que ele coloca a resolução do shine bem facinho, né? E aí se você quiser fazer o extra mile Dá um pouquinho mais de trabalho Mas só pra resolver o shine é bem simplesinho E aí nesse shine ele já dá aqui as mecânicas que você vai precisar Principalmente aqui em alguns lugares no deserto Sobretudo na VaNaboros que tem uma sessão que usa esse método aí de fechar circuito de condutividade Tá, aqui é o seguinte, ó Deixa eu falar pra vocês como é que vai ser o procedimento aqui Eu estou À entrada Da Gerudo Tower Quer dizer, da Gerudo City E aí, ó Tem um cara aqui que tá olhando E diz Qual é a onda? Eu estava tão focado Você quer alguma coisa comigo? Aí o Link pergunta Você está espionando? Ele Ah, não, não Eu não sou um espião Eu sou um mercador Não parece Mas eu sou líder De uma caravana Eu viajei O caminho inteiro até aqui Mas a cidade não permite homens Então É por isso que eu Aí eu pergunto de novo Você está espionando? Aí ele É, pesquisa Eu estou fazendo uma pesquisa E pense o que você quiser Mas eu finalmente encontrei um jeito de entrar na Gerudo Tower Aí ele pergunta Como, né? Oh, bem Deixe-me compartilhar com você O meu conto heróico Já faz uma semana Os guardas me chutaram mais do que eu posso contar Mais vezes do que eu posso contar Eu quase desisti Entretanto Entretanto Eu aprendi Recentemente Tem um homem Que consegue entrar Consegue driblar os guardas da torre Eu ouvi que esse homem frequenta Frequentemente viaja Entre o bazar Cara a cara E a Gerudo E a cidade de Gerudo Eu estou esperando ele vir aqui Tentando Encontrá-lo Enquanto ele viaja Então tem um homem Lá em Ele falou o nome aí Cara a cara E consegue entrar Lá no bazar Cara a cara E aí se você tentar entrar Olha o que acontece Calma, calma Me rendo Me rendo Parado Onde você acha que está indo? Você não pode entrar na cidade No voo allowed Voo é homens Na linguagem deles aí Vaza Então não permitem voos E aí eu vou lá Nesse bazar Cara a cara O bazar Fica bem ali Lá naquele Oásis ali Que Eu enxerguei de longe É lá que eu encontro ele Pra não ir correndo Que demora muito Eu vou fazer o seguinte Ih caramba Já me viram? Caramba Não dá nem pra subir aí Cara Paz ela diz Nunca mais volte Na verdade Eu não queria entrar Eu só quero fazer o seguinte Aqui ó Eu quero subir aqui E me jogar daqui Pra pegar um desse Aqui ó Uou Ai Nossa Vou pegar uma carona Aqui ó Só pra não ter que ir correndo Porque demora um pouco Ó Voltou o poder da espada Então tá vendo? Se eu não tivesse quebrado ela Destruída a energia dela Naquele momento Eu ainda estaria com ela Com a energia Baixa E aí no momento Que eu fosse precisar Eu ia bater em alguém Ela ia Descarregar a energia Que bom que eu Quebrei ela Naquela hora Fiquem atentos Pra esse tipo de estratégia Ah tá E agora eu vou localizar A Vana Burras A Vana Burras A Vana Burras É um camelo Eu acho É um camelo Legal que o nome Das Divine Beasts É em homenagem A algum grande guerreiro Do conto da série Zelda A Vana Burras É em homenagem A Naboruru Que é a Gerudo Que ajuda o Link Lá em Ocarina do Tempo Bahuta Que é a da Água É em homenagem A Princesa Ruto Também do Ocarina do Tempo Tá Então O cara lá Fica bem aqui Esse aqui é o Bazar Como é que eu sei disso? Porque aparece Quando você chega lá Aparece Ou Você entra aqui Enfim Mas não é aqui Que eu quero ir Deixa eu ver aqui Aqui Cara Cara Bazar Pronto Ele fica lá em cima Esse cara aí Ele não fica num lugar tão óbvio Mas Eventualmente Quando você chegar aqui Você vai ter curiosidade De saber o que tem aqui em cima Porque tem uma escada ali E aí Olha aí Ele achando graça Bom O que que um garoto Um rapaz Adorável O que rapaz adorável Você Você quer alguma coisa? O que? Você ouviu de um homem Que consegue entrar Na Gerudo Na cidade de Gerudo Eu não sei nada Sobre ele Desculpe Eu não pudei ajudar Aí aqui Suspeito Ficar mais suspeito Ou estudar O rosto dele Você está me fazendo Ficar com vergonha Me olhando desse jeito Acho que ele diz assim Você é um homem Ou você é muito linda Acho que você é um homem Oh meu Você diz coisas Muito engraçadas Jovem Rapaz De qualquer forma Se você não quer nada Você deveria vazar Eu já disse Que eu não sei nada Sobre esse cara Você fica Você duvida Das minhas palavras Tá Eu vou colocar Bem aqui Você é linda Que coisa boa De você dizer E eu Tenho certeza Que você Que são essas roupas Que fazem com que Eu fique bonita Não é? Tá 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 dizendo que o estilo Dele O dela Tá afetando ele E tal Mas ela vai dar Pra ele a roupa Seiscentos rupees Ó Vou pegar Tá bom Eu vou pegar Seus rupees agora Eu tenho uma roupa Perfeita Pra você Vá em frente E experimente Não se preocupe Eu vou virar Vou virar o rosto Pra não olhar Aê Esse umbigo dele Aí não Então pronto Vou entrar Disfarçado Você parece Adorável Como eu imaginei Você parece Uma garota Muito bonita Essa é uma roupa Tradicional Gerudo Ninguém vai suspeitar Que você é um homem E ela ajuda Também A lidar Com o calor Do deserto Eu fico feliz Que eu ajudei você Se você quiser Comer alguma coisa Algum dia Apareceu a barba Aí ele diz assim Certifique-se Preste atenção no vento Porque o vento Revelou a cara dele Se você precisar de mais roupas Volte aqui comigo Tá Aí aqui também Tem uma Uma das fotos Da Zelda Fica atrás de um lago Perto de umas palmeiras Que dá pra ver Essa estrutura Então deve ser aqui É uma das lembranças Da Zelda Tá Tá por aqui Em algum lugar Tá por aqui Eita Tá aqui Aqui ó Tem mais uma lembrança Que ele vai recuperar São um total de 12 lembranças Se eu não me engano Aí ó Vai lembrar de 100 anos No passado Quando ele esteve aí Com a princesa Zelda Tentando desenvolver O poder Da deusa Aí ó Nesse caso Ela tá fugindo de alguém Ah o clã Iga Aquele clã famoso Que é citado Lá na Kakariko Village Na primeira vez Que eu fui lá E aí Voilá Toma Parei que ele já tava Com a Master Sword Aí Esse foi aquele olhar Apaixonado Que ela já Deu nele Ó El amor Lá no Tá Faltam só 10 Agora eu vou voltar Lá pro deserto Eu posso atravessar Aqui pela estrada Do deserto Até chegar lá Na torre E vai dar um Trabalhão Ó Não é pra ir É pra cá Ou eu posso fazer o óbvio Que é me teleportar Que é bem mais rápido Lógico Tá Agora eu vou conseguir entrar Na cidade Sem ser Importunado Pelas guardas Que não aceitam Voo Na cidade Deixa eu ver Deixa eu ver se eu falo Com o cara Aqui O que ele vai dizer Ei É Essa garota Jovem É exatamente Meu tipo Aí eu pergunto Você está espionando? O que? Não Claro que não Eu estava investigando Aí ele diz assim Essa Essa conversa Faz eu sentir Uma familiaridade Incrível Pronto E eu vou entrar Pela porta da frente Já que eu não sou Um voo Oi Aê Tá Antes de ver O que eu tenho que fazer aqui Dá pra comprar roupa Dá pra comprar Ingredientes Tem uma loja aqui Que vende flechas Dá pra comprar Frutas Comida Tá aqui Quero tudo Todas Aí Ó Ó Ó Flecha de fogo Tem flecha de Choque Tem um monte de flecha Aqui E eu vou pegar Todas Lógico Antes disso Eu vou vender Deixa eu falar aqui Com ela Pra ela me comprar Alguma coisa Ó Ó Dá pra Comprar Essa aqui é flecha De bomba Ih caramba Não tenho flecha Não tenho grana Suficiente Flecha De fogo Flecha De fogo Ah Estranho Quantas são aqui Seiscentas Todas Uma só É seiscentos Caramba Não dá Não 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 quero Não Muito Cara A senhora Tá Muito Careira Tá Aí Aqui Aqui é o seguinte Ó Tem que procurar A líder Dos Gerudos Como é que? Você quer um cara Já ia ficar pé da vida Se tivesse um cara Aqui dentro Ó Aí a princesa Ou a líder A chefe Rijo O nome dela Mais um viajante Como é que vocês conseguem chegar aqui? Oh Parece que você tem algo muito interessante aí Deve estar se referindo ao Chica e Slate Pare diante Você está diante da Senhora Rijo Chefe dos Gerudos Fale seu Qual é a sua? Conte Fale o que você quer Mas não se aproximem Calma Guleara Este aqui Parece Não parece ser um viajante comum Você Qual é o seu nome? Link E O que que você veio fazer? Por que que você veio Todo esse caminho aqui Para me encontrar Link Aí ele diz assim Eu posso acalmar Anaboris Que é a besta Divine Beast Você acha que tem o que precisa Para acalmar a Fera Divina? O único que consegue Controlar Controla Eram os campeões Como a Lady Urbosa Urbosa era uma das campeãs Que enfrentaram o Ganon 100 anos atrás E que morreram Todos os campeões morreram na calamidade 100 anos atrás Guleara Uma lembrança Acabou de pular Na minha cabeça Uma coisa que a minha mãe Me falou Quando a calamidade Aconteceu A princesa de Hirul Colocou Um Espada Shin Um Um homem Um espada Shin Em Um sono profundo Esse espada Shin Muito parecido Com o nosso amigo Aqui O nome também era Link Mas eu tenho certeza Que isso só pode ser uma lenda Que dispositivo é esse Que você tem na sua citura? Parece uma preciosa relíquia Dos Sheikers Eu Não consigo imaginar Como que os Sheikers Dariam uma coisa Tão valiosa Para um Um vagante Como você Eu nem lembro De escutar Sobre Campeões Hillians Nunca ouvi falar Sobre campeões Espera um momento Você é um homem Um homem Dentro dos nossos muros É um grande crime Mas Um homem Que é um campeão Bem Eu não Usaria Tratar mal Um amigo Da Senhora Urbosa Que é a campeã Que ajudou o Link 100 anos atrás Você está aqui Para ajudar Com a Nabores Então nós somos aliados Você deve ter visto ela No seu caminho Para a cidade A Divine Beast A Fera Divina Vanabores Está Ativou Uma massiva Tempestade De areia Que eletrocuta Todo mundo Que tenta se aproximar Nós tentamos Fazer alguma coisa Para pará-lo Mas ainda não Encontramos uma forma De acalmar A Fera Divina Nós mesmos Se você é realmente Um campeão Talvez você consiga Entrar na Nabores E acalmá-la Senhora Riggio Eu não vejo Como você pode Confiar em um Completo Estranho Uma tarefa Tão importante Talvez se essa Pessoa primeiro Provasse Que ela é Realmente De valor Recuperando O nosso Capacete De trovão Ah sim Sugestão interessante Veja Tem uma coisa Que Só tem uma coisa Que consegue Aguentar A chuva De trovão Da Vanabores Chuva De raios O Capacete De trovão É uma herança De família E uma relíquia Dos guerudos Mas como Buleira diz Foi roubado De nós Não se preocupe Lady Riggio A Buleira fala Se ele realmente É um campeão Isso deve ser Uma tarefa Fácil Para ele Nossos soldados Podem lhe dizer Tudo que você Precisa Sobre os ladrões Que roubaram Essa herança Da senhora Da senhora Da senhora Riggio Vá lá E converse Com Vá lá Por essa porta E vai levar Você até Os soldados Procure Capitão Tick E escute O relatório Dela Aí ela diz A Riggio Sem a minha Herança Você jamais Conseguirá Se aproximar Da Vanabouros Bem Você sabe É muita sorte A gente tem Um visitante Raro como você A senhora Obosa Deve estar Olhando por nós Tá Então vamos lá Não Não foi aqui Que ela disse Ela disse Naquela porta Foi Foi aqui Ah tá ali no mapa Essa aqui É a mulher Capitã O que você está Fazendo aqui Esse aqui É a Barclays Of The Chiefs Então os guardas Da princesa Da chefe Não é um lugar Para turista Nós estamos Em alto alerta Recentemente Por causa De um roubo Recente Então você Deverá Sai fora Embora Sai fora É uma expressão Que eu acho Não sei se usa Por aí Pelo nordeste Pelo sul Sudeste Mas quer dizer Ir embora Sai fora O que a Buleara Lhe enviou Minhas desculpas Minha Eu sou a capitã Em cargo Dos soldados A capitã Tique Tá dizendo Que foi roubada A herança Por ladrões Que pertence Ao clã Iga Então todo mundo Tá no limite A gente determinou Que Eles conseguiram Encontrar O esconderijo Deles No vale Caruza Mas Soldados Estão exaltos Então não poderia Pedir nada Nenhuma ajuda Extra Ei todos Escutem Este William Concordou em nos Ajudar Então ofereçam Qualquer informação Que vocês puderem Considere Esse parte Da nossa unidade Se você tiver Alguma pergunta A minha tropa Vai ficar feliz Em ajudá-los Tá vamos ver Aqui Bart Onde ela foi Ela disse Que ia Procurar O esconderijo Dos bandidos Mas ela Foi Antes de dizer Qualquer coisa Pra gente Agora Tá Foi há dois dias Me pergunto O que aconteceu Com ela Você Você tá falando sério Por que você Deixou ela ir sozinha Por que você Esperou dois dias Pra falar isso Ah me desculpa Ela disse Que ela queria Sair um pouco E seria cuidadosa Então eu achei Aí ela reclama Que além de ter Que procurar A herança Tem que procurar Também a Barta Se a capitã Descobrisse Sobre esse fiasco Ela vai nos punir Sem chibatadas Não Sem lápis Não é chibatadas É de cem voltas Lápis É corrida O que a gente Devia O que a gente Vai fazer Eu estou pensando Sai Chegando Ela disse que Ela vai pegar Uma pegaria Uma foca Do deserto Pra procurar A mulher lá Mas ela Tá cansada Caruza Vale Então Deixa eu ver se isso aqui sabe Sabota Sabota Finalmente eu encontrei O homem dos meus sonhos Recentemente Eu achei que eu tinha encontrado A felicidade Mas meu marido Ficou doente Com uma doença rara É mais difícil de curar A única coisa que pode salvá-lo É o interior de uma molduga Mas eu nunca consegui matar uma criatura dessas Eu pedi para os soldados pra ajudar Mas disseram que tem problemas sérios Pra resolver Disseram que não tem tempo Para a minha A molduga É uma criatura Que fica no deserto Nas areias Tá Depois eu resolvo O teu problema Tá Goodbye Vamos lá Onde é que está o Iga Clan O Iga Clan Tá por aqui Deixa eu lembrar aqui É por aqui que ele está Pra esses lados aqui 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 A coisa está apontando E aí pra não demorar muito Eu vou me teletransportar pra cá Primeiro pra pegar esse Stein Que tem bem aqui Lembra que eu precisava de flecha de De choque Pra pegar Então agora eu comprei Flecha de choque aqui E eu vou poder ir lá E abrir o Stein Depois que eu pegar o Stein Eu vou lá no Clan Iga Tentar resgatar O capacete de trovão da mulher Ruizio Agora está frio Agora está frio Eita Ah Por causa da espada Isso Pronto E a roupa também Não está combinando Esse look aí Vou pegar essa daqui Agora Aí ó Bem ali Pra cá Bem aqui É rapidinho Que eu vou lá Vou só pegar o Stein Que eu deixei pra lá Olha a filha é tem uma bota e permite caminhar e no gelo e facilita muito a nossa vida muito e ele corre com muita facilidade no gelo com essa bota aí e aí e olha eu tô no limite aqui do highlands que chama nessa região aqui e aí 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 mas eu vim aqui só pegar o shine mesmo e aí e aí e aí e olha ele corre com bem muita dificuldade ó no gelo por causa desses buracos aí que faz na neve e aí tem uma uma bota aqui faz com que ele vá bem rápido é como se estivesse correndo no chão normal mesmo é bem ali ó tá ali ó dá para pegar por aqui pula Pega essa draft Opa Vai 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 Uou Ó Aqui é só fazer o seguinte, ó Pronto Pronto Bem sugestivo O desenho dos raios Em volta, então Essa daí foi fácil de descobrir A primeira vez que eu joguei E voilá Mais um shine Antes de ir Pegar a relíquia Essa não é uma blessing É, é uma blessing Bom, aí eu não demoro muito aqui Eu vou ter que resolver Puzzle Opa, um diamante Ou enfrentar um guardião Pronto Já dá pra pegar mais dois Mais duas estaminas Tem nove São quatro Pra cada porção de estamina Ou coração Já dá pra completar A estamina total Aí Pronto Agora eu vou fazer o seguinte, ó Tá bem aqui E eu vou Passar Por aqui Eu vou pôr aqui, ó Bom, agora sim, ó Pegar esses minérios Aqui Sempre tem alguma coisa boa Não esqueçam de andar Com esse drill shaft Aqui Pra você não gastar Sua espada Eita Pra ali Não vou ficar ai não Cheio de inimigo É muito difícil Enfrentar todos Assim ao mesmo tempo Quando você tiver Com o poder Que você pega Na Vanaboros Aí dá pra encarar Esses caras aí Tem um poder Que você pega lá Que ajuda Muito 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 Ó É bem aqui Que tá O plano Liga Que é a entrada Ou deveria ser Não Aqui É a saída Eu lembro disso aqui, ó Aqui É a saída Então Vou ter que fazer o seguinte, ó Pra não ter que escalar Tudo isso de novo Eu vou pôr aqui A entrada É por aqui E aqui É a saída São 8h30 da manhã De quarta-feira Dia 17 de junho E lógico que eu tô Ligado aqui Nas notícias Esperando que a qualquer momento A Nintendo Traga alguma notícia nova Dos jogos Que sairão Pro Switch Ao longo de 2020 Lembrando que ontem Eu fiz uma live Ontem Terça-feira Dia 16 Muito legal Adorei fazer aquela live Deu pra fazer uma discussão Bem legal Pra mostrar Como é que o Switch Tá em comparação Com os outros anos Inclusive O ano de lançamento Do console E aí Deu pra ver Que a Nintendo Tem muito Ainda Pra correr atrás Pra chegar Em pelo menos Metade Do que ela entregou Nos outros anos Em termos de jogos Fiz um apanhado Legal Do primeiro ano Do console Do segundo Do terceiro Eu mostrei as vendas Mostrei Também As previsões De vendas Pra cada ano E como que a Nintendo Conseguiu A Suprir As expectativas É aqui Então Bem legal Mesmo Eita Porrada Toma Não morreu Ainda Toma 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 Acho que é só Os jogos de fim de ano Os jogos que movimentaram O console Durante a Black Friday Tá tudo lá Foi tudo colocado Em perspectiva Como é o nome do vídeo Aqui é o seguinte Tem que tacar fogo Nesses lenços Aqui Ó Aqui Revelam Uma Alguma coisa Uma entrada Um item Uma safira Aqui O certo É você usar Uma tocha Deixa eu ver Se eu tenho espaço Eu não tenho espaço Pra tocha Então Ah tem Eu vou usar Isso aqui Vou dropar Isso aqui E vou usar A tocha Pra fazer Do jeito O certo Ae Bora ver o que tem aqui Lembrando que ano passado Teve como grande jogo de fim de ano Teve Luigi's Mansion Foi no finalzinho de outubro Teve Pokémon Sword and Shield Foi Pokémon Ah Pokémon não Qual foi o jogo de final de ano Rapaz E Mensagem O segundo Que é importante E aí Meu filho Tá estudando É um jogo de final de ano Foi Acho que foi Pokémon Sword and Shield Sim Teve Luigi's Mansion Teve O Iso Chain Ano passado E no começo desse ano fiscal Quer dizer No final do ano fiscal Que terminou no dia 31 de março Teve o Animal Crossing Fez um sucesso danado aí O pessoal curtiu muito Isso Pra esse ano fiscal Que terminou no dia 31 de março De 2020 No ano fiscal anterior A gente teve Como jogo de final de ano Smash Teve Pokémon Let's go Pikachu Let's go Eevee Então Desde o começo Do lançamento A Nintendo Tem abastecido O Switch Com grandes jogos Durante o ano fiscal Então a gente acha Que Esse ano Não teve nada ainda Ah Mas teve O Xenoblade Teve Só o Xenoblade Por enquanto Fora ele Não teve mais nada Animal Crossing Não conta Porque Animal Crossing É um jogo De Não tem o que fazer Aqui Rapaz Acho que é aqui Eu estou no esconderijo Dos Igas Aqui é o seguinte Deixa eu ver Tem uma Geruda aqui Ela diz O que você está fazendo aqui Isso é um esconderijo secreto Ah É a mulher Que está desaparecida Foram esses ladrões Que roubaram O capacete Lá Ah Se eles te verem Eles vão chamar os amigos deles E você não vai conseguir Matá-los todos Se eu tivesse Pelo menos um jeito De distraí-los Mas eu não sei Eu só vejo eles Comendo banana O tempo todo Eu não vi nada Que possa explorar A fraqueza deles Desculpe Esse lugar é perigoso Você deveria sair daqui Enquanto você pode Eu posso cuidar De mim mesmo Tá Então ela já disse Qual é a fraqueza deles É banana Vem aqui Sem fazer barulho Aqui É o seguinte Se eles te verem Já era É um pouco de trabalho Aqui Porque tem que ter paciência Tem que ter um pouco De paciência Se eu quer pra fazê-la Ih, caramba Já me viu Não tem como enfrentá-los Só tem que me render Até dá pra você encará-los Dá pra matar um ou outro Mas Eles não param de vir Eles não morrem Quer dizer Eles morrem Mas eles não param de vir E uma hora você vai Perder É, meu filho Tá, vamos lá Eu vou Tem que ter mais cuidado Eu achei que por estar em cima Eles não vissem Aqui é o seguinte Por aqui Aqui é o seguinte Eles gostam de banana Então Vou soltar uma banana Bem aqui E bora ver Se ele vai lá pegar Caramba Ele nem viu Para ver Se eu consigo soltar aqui Fazer com que ele venha pra cá Oh, caramba Tava ligado Deixa eu ver Se eu consigo soltar a banana Aqui pra ele vir pra cá E eu Aí, ó Consegui E aí, ó Aqui tem um monte de tesouro Tem mais tesouro aqui Por ali ó Tem um rubi aqui embaixo É o seguinte ó É pra ali que eu tenho que ir ó Vou subir ali que eu vi que tem um monte de banana ali Ah, medo Cadê? Eu vi, tinha visto Ah, é ali dentro que tem banana Mas eu não preciso ir lá Então eu vou por aqui A ideia aqui é chamar a atenção dele Tá bem ali ó Bananas, lógico Aqui eu tô seguro Eu acho Bananas, quem diria Vamos lá Esse baú pode ter alguma coisa importante Afinal de contas eles não estão tão óbvios Opa, achei um negócio ali ó Aí Outro rubi ó Tá bom Oi meu filho Opa Então pronto Olha, aquele final que eu apareci naquela hora lá Ainda tô em tempo Ainda não tenho uma hora e meia ainda Então tô dentro do tempo limite Eu vou resolver o problema aqui Vou voltar lá e vou entrar na Vanabouros E vou salvar Por esse vídeo É o vídeo 15 De gameplay de Zelda Breath of the Wild Ei Tá aí, esse é o chefe do Iga Clan Que diabos é você? Por que que você está Por que que você está fazendo no meu local de descanso? De soneca Espera um minuto Isso na sua cintura É um Shika Slate? Se é um Shika Slate Então você quer dizer que Você é o Link O cara que eu estou procurando Que sorte Meus escoteiros estão aí no campo Tentando achar você Em todos os lugares Mas você Simplesmente aparece no meu esconderijo Oh, desculpa Eu não me apresentei ainda Eu sou o líder Do clã Iga O forte O Bully Não sei o que Bully O único Master Koga Agora prepare-se Tá Tá bom É o seguinte Deixa eu lembrar aqui Como é que mata ele Como é que faz? Não lembro Como é que faz Para acertar ele Não sei Quando ele levantar Eu tenho que acertar ele Talvez com uma flecha de choque Bora ver Aí, ó Aí cai em cima dele Toma Não posso demorar Porque senão a vida Ah, agora eu tenho que bater nele Vou pegar uma espada bem potente Ah, ele é bem facinho É um chefe bem Bem Fácil de derrotar Não tem nada Ah, aqui é o seguinte Eu não sei se usa Seus taises Tem que fazer com que caia Na hora que passar por cima dele Eu acho engraçado Que a vida dele Não tá voltando Então Aí, ó Lógico que eu vou gastar Essas espadas, né Senão eu não vou poder pegar Novas armas Aliás, esse sistema de quebrar Foi criado justamente Para que você Para que você pudesse Experimentar outras espadas É bem facinho como é que mata ele Pronto, já foi Quem poderia imaginar Eu seria derrotado como isso E esse cara Todas as pessoas Você acha que você está fazendo isso Eu quase perdi o meu temperamento aqui Ah, que dor Eu não consigo sair daqui O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Ah, já entendi Ah, já fazer besteira Quer ver? Eu preciso colocar Meus movimentos sérios aqui A minha técnica secreta É ensinada pelo meu pai E pela minha mãe Eu vou destruir você Este é o fim Essa é a técnica secreta dele Está um pouco grande Mas você ainda está aí? Bem, não importa Logo, logo Você vai Morrer Vai sair da minha vista Uma vez líder Do Iglaclan Pôde usar A técnica secreta Aí a técnica desse Covarde Eu serei lembrado Iglaclan vai te perseguir Até os confins de Hyrule E está aí Está aí O precioso Thunder Helmer Agora Deixa eu ver aqui Eu lembro que tem um shrine Por aqui Em algum lugar Será que se eu for lá Os caras ainda estão lá Para brigar? Já vou lá, John Espera Deixa eu ver uma coisa Que eu quero saber Se ainda tem Os caras ainda estão lá Aparentemente não, né? Já vou lá Eu só vou Eu lembro que tem um shrine aqui E eu vou tentar pegar Bem ali Eu lembro que tem um shrine aqui Hum, vou muito parar Para brigar com vocês Ali, ó Ali, ó Tem boa lembrança Tem boa memória Para algumas coisas E péssima para outras Está aí, ó Os caras do Iglaclan Que ele disse Que vai me perseguir Corre Ixi, eu vou é salvar Você é louco Se eu morrer aqui Já sabe, né? Nem sempre o save automático Acontece onde a gente quer Aqui é o seguinte, ó É... Está indo para oferecer Uma bluestone Uma pedra azul Pedra azul São essas rochas Bem aí Que estão aí em volta Mas eu tenho algumas aqui Que eu... Ah... Está aqui, ó Que eu peguei Aqui, ó Pronto Peguei ao longo da minha jornada Vou pegar esse shrine aqui E volto lá Para a cidade Gerudo E no próximo vídeo Eu... Não, não vou enfrentar Vanaburus agora, não Já vai dar nove horas, meu filho Tá, vamos lá Showdown to shrine É, meu filho Tá bom Duas bombas É por aqui Não tem outro jeito Tá, vamos lá Uou Não é assim A rubinha aqui atrás É, a rubinha sempre é bem-vinda Agora como é, né Eu vou tentar Eu vou tentar Ir pra cima lá Pra ver se tem... Ah, tem um lugar ali Que dá pra ir, ó Eu tenho... É, aqui é o começo, não é? É o começo É onde eu apareci Tá, e agora? Tá, e agora? Acho que eu já sei o que é Duas bombas Só pode ser isso aqui Aê É, faz sentido De que outra forma Eu conseguiria chegar lá em cima, né? Conseguiria explodir Aquela coisa que tá Tá, e aqui deve ser a mesma vibe Deixa eu só subir aqui Pra ter certeza, né? Sobe Ih Já sei qual é a onda aqui Eu vou colocar Uma bomba aqui E aí eu vou bater aqui O negócio vai subir aí Pois Ah, já sei o que eu vou fazer É o seguinte, ó Eu vou deixar uma bomba aqui E aí Aí eu vou botar Uma bomba quadrada Bem aqui, ó Primeiro eu vou escudir A bomba redonda Agora a quadrada Pronto Aê Não é tão difícil Opa, ainda tem mais um, ó Ah, esse aqui é legal Eu lembro disso aqui Ah Olha Vai jogar pra cima Explode ali Isso, levanta Tá Tô ligado Só que eu tenho que levantar Comigo lá, né? Lógico Pronto Agora sim Vou jogar outra bomba lá Agora sim, ó Aê Pronto E agora? Bom Eu deixei de fazer Alguma coisa importante Aqui pra abrir Isso aqui, ó Hum Eu acho Que eu já sei Eu acho Que eu já sei Eu acho Eu vou fazer o seguinte Agora, ó Eu vou deixar Uma bomba Pulando de um lado Pro outro, ó Ah não Caiu lá dentro Certinho, ó É a quadrada Agora A redonda Ó A redonda Vai ficar pulando De um lado Pro outro, ó Tá vendo? Ó E eu vou explodir A quadrada Que está lá dentro Ó E eu vou subir Ó Agora Agora A redonda Tá pulando De um lado Pro outro, ó E eu vou Explodir a redonda Vai baixar Os dois aí E a porta Vai abrir Olha que legal Calma, não quero errar Senão eu vou ter que Voltar tudinho, ó Olha que legal Bem bolado Bem bolado Bem bolado Pronto Eu vou lá Pra Gerudo Tower Já com a recompensa Lá com A herança Dos Gerudos E aí Fica Pro próximo vídeo Como Entra Navar Nabores Mas fiquem sabendo Que com que eu Eu já tenho Será que dá tempo? Acho que dá tempo sim Acho que eu vou logo lá E aí No outro vídeo Vídeo 16 Eu coloco Só pra enfrentar A vanab Acho que eu vou parar Aqui mesmo Vou deixar Pra Libertar A vanab Depois Porque É É muito facinho Quer dizer É pouco tempo Pra você passar De um castelo Desse De uma dungeon Dessa Uma Divine Beast Demora menos De uma hora Então Contando com o tempo Que eu vou levar Pra poder entrar nela Deve dar um vídeo De uma hora e meia Que é o tempo Que eu tô tentando Manter aqui a média Pros próximos vídeos Então é isso Amiguinhos Muito obrigado Pra você Que assistiu Até aqui Vou salvar Lógico E no vídeo que vem Eu vou Entrar na vanaboros E salvar Aqui o povo Guerudo Muito obrigado Pra você Não esquece de curtir Deixar um comentário Só pra gente saber Que você tá curtindo Esses vídeos E até o próximo Vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau